A pedido de vocês é o que eu tenho aqui ó, 4 morteiros e a gente vai jogar aqui ó, dentro do poço de 30 metros de profundidade Esse poço aqui pra quem não tá ligado é muito fundo e é muito da hora a gente fazer uns experimentos aqui dentro dele E eu peguei essa ideia aqui dos comentários de vocês, então vocês comentaram aqui, eu fui lá e peguei e falei Eu vou fazer isso aí é hoje, e além desses morteiros eu vou jogar outras coisas muito da hora aqui nesse vídeo Pra começo de conversa é o que eu tenho aqui ó, tá ligado aquelas bolas que aparecem naqueles fios lá em cima Não lá no último fio da torre que vocês já viram, eu consegui arrumar uma E a gente vai jogar dentro do poço de 30 metros pra gente ver o que vai acontecer com ela Ó, se liga hein, vamo lá, 3, 2, 1, foi, olha Misericórdia, eita gordo, que negócio aqui tá ficando louco demais, cada dia que passa a gente tá jogando uma coisa diferente aqui dentro Eu vi vários comentários de vocês pedindo pra mim acionar um extintor mano, lá dentro pra gente ver o que que acontece Ó, ele tá aqui ó, funcionando ó, misericórdia Ó, Rosero, chega aí Rosero, olha só, isso aqui vai ter que ser nós dois, se não vai ficar da hora aqui Esse é de pó? De pó, segura aí que eu vou apertar ele Pode? Vai botar tudo na nossa cara Vai nada, vai, se voltar não vai estar correndo Vai, 3, 2, 1, foi Misericórdia, olha lá Rosero Mas esse sai mais rápido, esse sai mais rápido Rosero, olha que da hora mano Eu queria fazer com a bomba de fumaça, dá pra ter feito com isso aqui Olha o porra Rosero, misericórdia Foi muito da hora a gente acionar esse extintor lá dentro Tá um fedor da peça Outra coisa que vocês pediram demais é aqui ó, o extintor de CO2 Mano, esse extintor aqui tá cheio A gente vai acionar ele todo aqui dentro Será que vai chegar lá embaixo? Ou será que, sei lá, vamos ver se vai funcionar, olha só Vai lá Rosero Pode ir? Vai 1, 2, 3, foi Misericórdia É CO2, é gelado Nossa, tá muito gelado aqui mano, muito louco Rosero Olha, refrescou demais mano, que da hora véi Agora a Samara tá ar-condicionado pra Samara Boa ideia, a gente piorou as coisas pra ela e agora a gente melhorou Até eu lhe vi um susto mano Mano, tem muito aqui ainda Rosero Como a gente tá numa linha de trem, olha o trem vindo Aperde Raulzeira Agora é maria fumaça essa aí, maria fumaça Como faz tempo que o Juninho não aparece aqui no canal, olha só Pra comemorar Juninho O bichão de tarraba Será que você ali não joga bolinha de golfe lá dentro? Vai bater, vai repingar, vai bater, vai bater, vai bater pro outro Não sei, vamos testar agora, o Raulzeira vai testar Ô Raulzeira, eu vou tentar jogar pra ela ficar rodando aí nesse negócio aí Olha só, ó, ó, vou jogar hein Vai, 3, 2, 1, fui Ixi, Raulzeira, ela caiu dentro do buraco ali mano Tá por trás Ó, ó, escutei, eu acho que deve ter caído no buraco por dentro, tá ligado? Por dentro do poço, a gente conseguiu jogar uma bolinha dentro de um poço que não é um poço Agora eu tenho duas bolinhas de tênis, vamos jogar aqui dentro pra gente ver Como que é, Raulzeira, você é bom de tênis? Nossa, só com esse aqui assim, ó É só com esse? É, essa aí não serve boa não Também não sei, Raulzeira, acho que é uma coisa diferente Duvido de você jogar dali, então eu vou acertar aqui dentro, Raulzeira De lá pra cá? De lá pra cá Pode ir? Vai Só que eu vou jogar com o tênis Vai, joga com o tênis Eita, Raulzeira, bicho, é louco Olha Certinho, mano Certo? Eu vou jogar uma também, Raulzeira Vai lá Raulzeira, agora é minha vez Só que eu vou ser diferente Eu vou chutar com o pé, mas eu vou lá embaixo, Raulzeira Longe? Lá em longe, não, eu vou acertar aqui dentro Duvida? Vamos roubando aqui pra ele acertar Duvida? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Então fica aí, então, vai lá, ó Bora, Raulzeira Eu não vou me jogar com o pé, não Eu vou jogar com a mão Vai, você é com a mão Foi Caiu, caiu lá dentro, meu filho Nem nada Ele nem viu Eu falei Eu falei Cara, é o Michael Jordan, velho Que isso? O Michael Jordan jogou com... Você jogou com tanta força que ele ficou aqui, o Juninho, esperando Ela já tinha caído e ele quase não pega ainda Bom, olha o que eu tenho aqui agora, ó Um galão d'água, Raulzeira É, o meu galão tem... A letra do meu nome aqui É, o R... É porque eu mandei entregar no seu nome Então vamos soltar ele aí, Raulzeira Vamos ver como é que vai ser Vamos ver se a Samara vai matar a sede dela Faz ele bater pra quebrar tudo aqui mesmo Vai, 3, 2, 1, foi Ó A cachoeirinha pra Samara lá É, Samara tá lá dormindo e aqui A cachoeirinha cai nela aqui, ó Ó o que eu tenho aqui, Raulzeira, hoje Faz tempo, vem a do trem Igual eu peguei do trem ali, Raulzeira Ó, eu quero ver se aqui embaixo Vai dar pra... Vai escutar ela Ó Eita Pê Não vem, sabe E essa Lá embaixo e fizesse pra cima, né Não, será que ia chegar aqui, Raulzeira? Mais um, hein, Raulzeira, ó Vamos fazer uma sequência agora Pode, o negócio é fazer um negócio desse aí Faz uma sequência aí, Raulzeira, vai Eita Quebrou não Quebrou a pressão Raulzeira, você quebrou a minha vovuzela Tá, peço quebrou a pressão Você quebrou a minha vovuzela, Raulzeira Como que quebra isso aí? Eu também sei Você quebrou a minha vovuzela, Raulzeira? Tem que colocar ar aí dentro Eu acho Ixi Ixi, foi você quebrou agora Vocês viram aí, né Ixi Mas eu acho que eu sei quem vai conseguir me ajudar a pagar essas coisas, Raulzeira Quem? Porque esse vídeo é patrocinado pelo... Ai! Quase que cai lá dentro 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 Quase que foi a primeira maior Eu patrocino ia ter que ajudar a gente mais ainda Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze Que é a patrocinadora oficial aqui do canal Onde sempre tá me ajudando a realizar esses vídeos da hora pra vocês E lembre de quando você for fazer a sua primeira recarga no site da Blaze Utilizar meu código que é esse que tá aqui Que você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito Depósito 100 mais 100 200 mais 200 400 mais 400 Com valor máximo até mil reais E mais 10 rodadas de creche grátis E lembrando que é somente para maiores de 18 anos Não tem 18 anos, meu amigo? Na Blaze você pode ganhar e perder Então vai com calma, vai com cautela Estuda a plataforma Não é só sair clicando lá e já era não Estuda, vai direitinho, vai na manha E só usa o que não vai te fazer falta E os principais jogos na Blaze é Crash, Double e Minus E pra depósito tem Pix, cartão de crédito, transferência bancária Mas o recomendado é Pix E é muito rápido Em questão de segundos o seu depósito já tá na sua conta Blaze Pra sacar tem várias opções E o recomendado aqui também é Pix Porque é muito rápido Em questão de segundos já tá na sua conta Eu tô aqui no modo Minus Coloquei aqui 8 mil em 10 minas E aqui quanto mais minas tiver na grade Maior vai ser meu ganho quando eu achar o diamante Ó, tome uma Opa, coisa boa, mais um Uh, aqui vai Uh, coisa boa, vai mais um, vai Eita, parei na hora Tá aí, ó Coisa boa demais, meu amigo Olha isso aqui na minha conta agora Obrigado Blaze por ter patrocinar nesse vídeo Tá aqui, Roselo Eu comprei 300 bolinhas de pingue-pongue Agora só vou dar a mesa pra ela 200... Ixi Calma, tá lindo, ó 298 Que tem uma caída ali fora Boa Vamos jogar agora todas lá dentro Não, deixa eu jogar só uma assim primeiro Pra nós ver, ó Isso, vai Vou jogar uma batendo pro lado e pro outro Vai, Roselo Vai Nossa Eita Mais uma, tem mais uma aqui ainda Nossa, esses todos barulhos Demora, hein Demora, demora Vamos jogar nós dois agora, Roselo Bacana de novo É, você taca pro lado de cá Eu taca pro lado de aí, vai Então vai 3, 2, 1, vai Que muito louco, mano Tá Agora, pelo menos A Samara agora vai ter um brinquedo Vai ter uma diversão, né? Um playground Vamos jogar mesa pra ela agora As raquete Bom, tá aqui, Roselo, agora 4 morterinhos, Roselo Vou soltar os 4 de uma vez só, Roselo Vamos ver como é que vai ser isso aqui É, vai ter que acender aqui no pavio nas pontas É, vamos acender umas pontas e sair correndo que nem um louco Faz tanto tempo que a gente não faz isso Então, pelo amor de Deus Se inscreve pro canal Deixa o like agora Deixa o like agora Chegou a hora, Roselo Ah, na hora que acender um aqui já vai acender os outros Então, vamos acender aqui Vamos ver como é que vai ser Vai, 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 vai mais, vai mais Pode ir, pode ir bastante 3, 2, 1, foi Deixa eu acender, deixa eu acender mais, deixa eu acender mais Foi, foi, foi Mano, que muito louco Foi um barulho absurdo, Raulzeira. A fumaça já tá chegando aqui em cima. Pau, pau, pau. Tem um brinde, tem um brinde. Qual que é o brinde? No final do vídeo. Vem, vem, vem. Só que essa é a lampada, hein. Vamo ver lá em baixão. Vai, Raulzeira. Lá em baixão. Foi. Vamo pra lá. Eita, peixe. Quase não deu tempo de chegar lá. Oxi. Ave Maria. É tão fundo que não deu nem tempo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. Fui.